Boa tarde a todos! Tô mostrando aqui como faz, como eu faço o sabão, né? Deixa eu dar pra vocês verem aí, ó. Essa daqui, deixa eu não dar... Agora sim, agora dá. Essa daqui é a comida dos cachorros, macarrão com carne frita, né? É o que eu torro, a carne, as banhas que vêm. Aí essa daqui é misturada com macarrão. Tem carne embaixo, né, ó. E tem carne embaixo. Os meus cachorros não passam fome, gente. Eu não compro, como diz, ração. Porque o aquele não come ração, né? Eles comem essa comida aqui, gente. É comida boa, maravilhosa. Tá até quente, tô deixando esse fraco pra tratar eles. E esse aqui é o torresmo que eu tiro da carne, que eu frito, da banha. Esse torresmo aqui é doado, né? Tem muita gente que pega comida aqui e eles adoram esse torresmo com feijão. E essa aqui é a carne que eu acabei de cortar, a banha, que vai fritar, tá fritando, né? Ai, que fumaça! Ela tá fritando porque daqui eu tiro a banha dela. Agora eu vou mostrar, ó. Da banha forma esse sabão, né? Que, ó, sabão maravilhoso que limpa tudo. Vocês vão lá no meu vídeo, vocês sabem. Que a banha que eu tiro da carne, dessa banha, se torna esse sabão maravilhoso aqui que vocês estão vendo, tá? Agora aqui eu tô fritando mais uma panelada de banha, né? Já fiz a comida dos cachorros. Agora eu vou deixar fritar pra poder eu tirar o torresmo pra botar num baldinho. Aqui está, ó. Vou mostrar um baldinho de torresmo pra você, que ontem eu tinha uma visita aqui. Você tava comendo o torresmo com café, gente. Eu não posso comer porque o meu fogão tá assim pobre, que eu sou pobre, né? Moro no março, sou pobre. Esse é o meu fogão a lenha, né? Então tá todo quebrado, tá muito velho. Espero não pegar dinheiro pra fazer outro. Aqui, aqui é uma carne de doação, que eu dou pras pessoas que vêm aqui, ó. Carne que eu dou pro meu marido atrás. E aqui é o torresminho, torresminho que eu faço da carne, ó. Quem gosta, é muito bom pra botar no feijão, pra esquentar ele comer com o pão. É maravilhoso. Eu não posso comer porque se eu comer um, eu fico rotando ele o dia inteiro até no outro dia. Então eu não posso, né? Então tá aqui. Que eu tiro da gordura que vem aqui pra casa, né? Tá bom, gente? Vão lá no meu vídeo, culto. Agora eu mostrei pra vocês como é, de onde que sai o sabão. É dessa banha que eu frito. É com sacrifício. Eu pico ela todinha em pedacinho, né? E boto na panela. Já tenho as panelas próprias pra ir pro fogo. Tem a minha cozinha aqui, que é da lenha. E tem o outro lá dentro, que é do fogão a gás, né? Lá tem outras panelas. Então aqui é onde eu trabalho pra tirar a banha pra fazer o sabão. Que eu tô com a encomenda ali de um balde de sabão que já tá secando. Que eu já botei no vídeo. Eu gravei o vídeo com ele. E agora eu tô gravando pra vocês verem do que que eu tiro a banha. É disso, tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigado quem curte meus vídeos, quem dá seu likezinho, quem compartilha. Gente, se vocês puderem me ajudar, me ajudem. Ó, tá aqui, ó, como é que é o meu fogão, né? Meu fogão é assim. Fogão de gente pobre. Gente pobre mesmo, que eu não reformei ele ainda. Porque eu não tenho condições. Minhas condições é pouca, eu ganho um salário mínimo, certo? E aqui é a minha cozinha, meu marido começou a reformar ela por falta de dinheiro. Isso aqui, gente, é coisa de geladeira que eu faço armário, tá? Ali é uma geladeira que o cara estragou, comeu meu dinheiro, estragou minha geladeira. Não tem dinheiro pra consertar. Então aqui tô eu, batalhando pela vida, né? Não cobro porque se eu for cobrar o pessoal não me paga. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus, tá?